Entre no quarto e feche a porta, cheio a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença, que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus, sinta a glória do Pai. Não se detejam que suas lágrimas rolarem, e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto das mentes, o lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero o brindar, eu só quero o que cuide de mim. Perda e presença é o Jesus que mexe com fruta, com tudo aqui dentro da gente. Fica o servido da alma e a gente sente Jesus. Correta o dinheiro e perca, amigo, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus! Não se detejam que suas lágrimas rolarem, e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece mais, ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença, tua presença, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero o brindar, eu só quero o que cuide de mim. Perda e presença é o Jesus que mexe com fruta, com tudo aqui dentro da gente. E Deus é o meu remédio da alma e a gente sente Jesus. Eu perco o dinheiro e perco, amigo, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.